Eu tenho que passar nesse concurso, com certeza eu vou ser aprovado entre os primeiros. Esses discursos, apesar de parecerem inofensivos, de pessoas cheias de motivação, eles escondem um sério perigo e é isso que a gente vai falar hoje. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e vejo muita gente cair nessa armadilha, que é ter um tipo de discurso que gera muita ansiedade, que gera pessoas que têm grande possibilidade de desistir mesmo do mundo dos concursos. Porque como diria aí um dos primeiros a falar sobre concurso, o concurso você faz até passar. Concurso é uma longa jornada e muita gente acaba entrando numa questão muito perigosa, que é você começar a olhar para si mesmo e falar, não, não, eu tenho que passar nesse concurso, é esse concurso, é agora ou nunca, isso gera ansiedade, isso gera uma expectativa que é irreal. E é o que eu quero explicar para vocês. Tudo que eu vou falar hoje é baseado no estudo de um psicólogo chamado Albert Ellis, que tem um estudo de coaching racional, de trazer uma questão mais pé no chão nas expectativas, sobretudo. Então, eu quero antes falar e convidar você para o curso do Método Voltes, que é um passo a passo de como que você estuda. Porque, veja, a gente está falando de concurso, o concurso não é ir até ali, até a esquina, não é a mesma coisa que você fazia na tua faculdade, na tua escola, é você tentar estudar da melhor maneira possível, você ter um planejamento de concurso, você criar uma disciplina, você gerir seu tempo, você lidar com as matérias do edital. E o Método Voltes vai te ajudar nesse processo, porque eu trouxe tudo, tudo, realmente, que eu aprendi com anos de experiência, seja acompanhando alunos, seja sendo concurseiro. E olha que legal aqui, vou mostrar para vocês só um módulo, só um módulo porque eu sei que muita gente se chateia com muita propaganda, mas módulo de exercício aqui. Então, no módulo de exercício, eu vou colocar fazendo questões de maneira cirúrgica, que é um método bem legal de você dividir questões por subtópicos, quatro maneiras de você procurar questões, tem gente que tem dificuldade de procurar no Q, no TEC, então eu vou mostrar algumas maneiras de você achar as questões que você precisa fazer no seu concurso, como que você filtra questões, como que eu procuro questões para fazer, e caderno de erros, a melhor ferramenta para você não errar mais, eu acho caderno de erros uma das melhores ferramentas de estudo que eu já usei e vários alunos aderem bastante ao caderno de erros, e a pergunta que não quer calar, quantas questões fazer, quanto acertar, quando fazer simulados, e como verificar a quantidade de questões e acertos. Veja, é um passo a passo com base em perguntas que vai te ajudar você a passar no concurso Teus Sonhos. E vou fazer uma promoção aqui, a gente dificilmente faz promoção, quem entrar em contato comigo lá no Instagram, fala, Guilherme, vi a propaganda lá, eu vou dar mais de 15% de desconto, você vai ver, vai valer a pena, entra em contato comigo lá, que eu falo como você tem que proceder, beleza? Vamos então falar um pouco desse grande problema que assola muitos concurseiros, que é o excesso de ansiedade, que é essa expectativa irreal, que é esse negócio de eu vou passar, tem que ser esse concurso, meu Deus, e a pessoa entra num ciclo terrível. E o grande problema está na nossa forma de pensar. Veja, tudo isso leva o aluno a um caminho muito complicado. Vamos pensar em dois alunos que são exatamente iguais, gêmeos idênticos. Se um, se os dois forem fazer um concurso e reprovarem, veja que um pode ter uma reação terrível, pode falar, puxa, é o fim da minha vida, vou me suicidar. E outro pode falar, não, é só um, algo que faz parte da vida, sobretudo do concurseiro, e vou continuar fazendo concursos. Veja, duas pessoas iguais, que vamos aqui supor que tiveram a mesma preparação, passaram pelas mesmas coisas, mas agiram de maneira diferente. Então, a gente não pode culpar o concurso pela nossa ansiedade. A gente não pode culpar um evento pelo que a gente sente. A gente tem que entender que muitas das nossas ansiedades, elas vêm da forma de pensar. Então, o problema está na nossa forma de pensar. A maneira como a gente encara o concurso público. Isso daqui pega muita gente, é muito complicado. E daí a gente vai aqui para o segundo ponto. E qual que é o segundo ponto aqui? O segundo ponto é que a gente precisa aceitar que a gente não tem controle sobre tudo. Então, uma pessoa que começa a falar assim, não, eu vou passar com certeza, eu estava vendo aqui, não, eu vou passar em primeiro lugar, vou passar... Ela não entende que ela não tem controle sobre tudo. Você não sabe o que vai acontecer no dia da prova, você não sabe como que a banca vai se comportar, se ela vai seguir o que já vem sendo aplicado nos últimos concursos, se ela vai ser justa. Você não sabe nem como os outros candidatos estão se preparando. Ah, professor, mas eu estudo muito. Meu irmão, vou pegar o exemplo da PF. Tem pessoas que eu estava conversando hoje que são excedentes do último concurso. Ficaram por aqui, de passar na última prova, por um, dois pontos. Vão fazer de novo esse concurso. Então, a gente não tem controle. Essa é a grande realidade da vida. E a gente não quer encarar isso. A gente quer dizer que a gente tem controle sobre tudo. E muitas vezes essa mentira nos leva a alguns lugares, mas outras, elas nos levam à frustração. porque é muito difícil a gente aceitar que vários fatos, vários fatores estão fora do nosso controle. E a gente precisa aceitar isso para não criar expectativa irreal. Porque a expectativa que a gente cria quando a gente acha que não vai dar certo porque eu tenho controle, é complicado. E por isso que ela é irreal. A grande verdade é que a gente não consegue criar expectativa em relação a nada. Ah, eu vou atravessar a rua, Guilherme. Isso com certeza vai acontecer. Será? Será que você vai estar vivo até lá? Será que não vai passar um monte de carro? Será que você não vai ter um ataque do coração? Veja, não é pessimismo. É só entender que às vezes as nossas expectativas estão no lugar errado. E aqui chega num grande ponto que eu quero explicar para vocês. Mas antes, deixa a tua curtida que ajuda bastante. Compartilha esse vídeo. Que é entender que quanto maior expectativa a gente tem pior reação à quebra dela. O que significa isso daqui? Significa que se você cria uma expectativa muito grande e é aqui que eu vou criticar esse discurso. Eu vou falar, não, eu vou passar com certeza. Eu tenho que passar. Vai acontecer. Se ela quebrar, se você não passar e pessoal, é a regra. A maior parte das pessoas não vai passar na maior parte dos concursos. Pior vai ser a sua reação à quebra dela. É a mesma coisa que você pensar duas pessoas que querem que não chova na praia. A primeira, porque vai passar uma tarde na praia. Ela não quer que chova. Se chover, ela vai ficar chateada. Mas veja, é uma expectativa leve. Eu só gostaria que chovesse, porque eu quero me divertir na praia. Agora a segunda, vai se casar. O sonho dela é se casar. E se casar na praia. Se quebrar a expectativa dela de chover, ela vai ficar não só triste, ela vai ficar frustradíssima. Ela vai chorar. Ela vai achar que é o fim do mundo. Ela vai achar a pessoa menos sortuda do mundo. A pessoa mais azarada. veja que quanto maior a expectativa, pior a reação à quebra dela. E isso acontece muito em concurso. Eu vejo muitas pessoas alimentando demais a expectativa. Pô, Guilherme, então você quer dizer que a pessoa, ela tem que... Ela não pode preferir nada, não pode querer passar no concurso? Não. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de outra coisa. Eu tô falando você trocar a exigência por preferência. E aqui eu quero mostrar um caminho pra gente lidar melhor com isso. Eu não quero que você deixe de querer passar no concurso. Aliás, eu quero que você queira muito passar no concurso. E faça por onde, né? Estude, se prepare, compre meu curso, compre bons materiais e se dedique com muita disciplina e metodologia. Mas o que eu quero falar é que você tem que trocar essa exigência por uma preferência. Como assim? Você tem que olhar primeiro que essa pressão que você coloca sobre si mesmo, essa exigência, ela só te faz mal. Você tem que entender isso. Entendendo isso, você tem que falar assim, olha, eu quero passar no concurso, eu prefiro passar no concurso, mas se não acontecer, não é o fim do mundo. Eu prefiro passar no concurso, mas se não acontecer, é só um inconveniente, é só parte do processo. Eu reprovei 17 vezes e posso dizer, você precisa encarar isso daí. A regra é não passar. Ah, mas eu estou me preparando bem. Milhares de pessoas estão. Ah, mas eu estou estudando todo dia. Milhares de pessoas estudam todo dia. A maior parte dos concurseiros é enganador. É verdade, mas mesmo assim, nós temos um grande grupo de pessoas que estão se dedicando. Então, a maneira de você lidar melhor com isso é você parando, olhando o espelho e falar, puxa, eu queria muito passar no concurso, mas se não acontecer, não é o fim do mundo. E trocar o pensamento de eu tenho que passar, eu vou passar e vai acontecer por uma preferência. porque assim, você vai lidar muito melhor se não der certo. E eu já acompanhei alunos que tinham esse pensamento e eu vejo como eles se recuperam melhor. Como eles conseguem dar a volta por cima e continuar estudando. Então, troque a exigência, essa exigência irracional, esse pensamento que só vai levar você à frustração e à ansiedade. A expectativa irreal é complicada. E quanto mais expectativa você cria em alguma coisa, quanto mais você alimenta isso daí, mais você se complica. A intensidade da minha reação vem desse desejo desenfreado, dessa coisa que, infelizmente, é irracional. O que você acha de tudo isso? Deixe aqui nos comentários e bora estudar, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!